E um torneio de golfe recebe competidores do Brasil e de fora, numa competição repleta de histórias de união familiar graças ao esporte. Para cada jogada por aqui existem fatores fundamentais para o sucesso, basta perguntar para eles. Na minha opinião, concentração e esforço. E qual que é a parte mais difícil do golfe na sua visão? Ah, é se concentrar e não ficar nervoso. A gente está na Brasil Invitational US Kids, uma competição que recebe jovens golfistas de toda a América. Uma oportunidade para eles mostrarem serviço. Estamos recebendo crianças aí da América do Sul, da América Central, jogadores de alto nível, né? Crianças, as melhores crianças aqui do Brasil estão participando neste evento. São os melhores golfistas dos 6 aos 18 anos. E para cada competidor por aqui existe uma história. O Gabriel, por exemplo, fenômeno no esporte, participa de mundiais e competições fora e tudo mais. Isso aos 13 anos apenas. E tem como seu treinador o pai, também golfista, numa relação de família. É, de vez em quando a gente briga um pouco, porque ele fala para mim usar um taco, eu falo que eu quero usar outro, daí... Às vezes a gente acaba brigando, mas no fim acaba dando tudo certo. É legal de ter a oportunidade também de ter algo em comum com o filho, né? Porque eles vão ficando mais velhos e eles vão se distanciando. Outro caso é o do Gui e da Maitre, de apenas 9 anos, pai e filha no esporte. Ela estava treinando para a competição e adorando a experiência nova. Eu já participei de campeonato de natação, já fiz algumas experiências. E aí eu estou querendo... eu faço o golfe agora e estou tentando fazer essa experiência. Então vai ser para mim muito legal. E em um campeonato que valoriza a nova geração, o sentimento dos mais velhos acaba sendo especial. É, isso é um orgulho, principalmente para mim e para o avô que vem do golfe. E isso na família é muito legal. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.